Olá, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez no programa do Rod. O programa do Rod está aqui mais uma vez no ar, trazendo para vocês informações sobre o clima do tempo. Também vai trazer para vocês uma palavra abençoada aqui no programa do Rod. Estamos aqui começando com o programa meia-noite e cinco minutos. Vamos aqui fazer um programa. Estamos aqui trazendo uma palavra de Deus que eu gostaria aqui de ler para vocês no livro de Mateus capítulo 26. Capítulo 26, versículo 19 até o 22. Do versículo 19 até o versículo 22. E eu quero agradecer aqui, antes de eu começar aqui, eu quero agradecer aos fãs que acompanham o nosso canal e agradecer aos nossos amigos pelo carinho de sempre dos vídeos que eu estou fazendo e que eu estou postando. E hoje estamos aqui com o programa do Rod. O programa do Rod, eu já vi falando que é um programa que traz para vocês uma notícia, informações sobre o tempo e uma palavra abençoada. Porém, hoje eu vou estar orando com um copo de água para que Deus possa consagrar essa água. Se você acompanha esse canal, estarei aqui fazendo essa oração logo mais. Então, vamos ler aqui que diz assim, E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenará e prepararam a Páscoa. E chegada a Páscoa. E chegada a tarde, a Côtei, assentou-se à mesa com os doces, e enquanto eles comiam, disse em verdade, Vós digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se, muito começaram, um por um, a dizer-lhe, Porventura sou eu, Senhor. E o 23 diz assim, e ele respondendo, disse o que mente comigo, a mão no prato, esse me há de trair. Então, a gente lemos aqui o versículo 23, do 19 até o 23, para que vocês possam entender um pouco que esta palavra de Deus, o que está dizendo. E aqui, e essa palavra que eu posso trazer para vocês é o seguinte, é o momento que eu posso me falar naquele momento que nós estamos aqui. Então, enquanto nós estamos vivendo, nós sempre devemos agradar o Senhor Jesus. Porque é Ele que dá sempre a proteção, e é Ele que dá sempre uma salvação à sua vida. Então, hoje, está morrendo, hoje em dia, está morrendo muita gente. Hoje morreu uma cantora aí do Brasil, a tal de Gal Costa. Meus sentimentos aos familiares, e os fãs dessa cantora. E eu nunca conheci essa cantora, eu fui saber da notícia dela hoje. Então, meus sentimentos aos sentimentos aos fãs, dessa cantora, e os familiares dessa cantora. E que Deus conforte o coração de vocês. Eu vou fazer aqui agora, neste exato momento aqui, no programa do Roger, mora só pela água, em nome de Jesus. Senhor Jesus, queremos agradecer, estou aqui mais uma vez para agradecer ao Senhor, e que esta água aqui, seja consagrada, e que seja limpa. Para que o Senhor possa libertar, para que nós bebemos. Então, esta água, que seja consagrada, seja abençoada, e seja louvada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou beber. Amém. O que eu estou querendo dizer aqui, que esta água pode ser consagrada, em nome de Jesus. Agora, é o seguinte aqui, que aqui na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo 32, está dizendo aqui, ó, que eu ouvi aqui agora, diz assim, Mas depois de eu ressuscitarei, adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, e eu nunca me escandalizei. Então, isto aqui é o que é uma parte que eu li aqui. Como diz aqui, ó, Jesus, dizendo aqui, ó, no versículo 34, livro de Mateus, capítulo 26, e versículo 34, está dizendo aqui, ó, Diz-lhe, Jesus, e verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que algo cante, antes que o algo cante, três vezes me negarás. Né? E disse-lhe, Pedro, a Jesus, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É que ali, o Pedro disse-lhe, Jesus, que jamais eu negarei. Eu lhe negarei. E os discípulos disseram o mesmo. Como vocês podem ver aqui, este programa que traz palavra abençoada, e vocês me acompanham. vamos lá, meia-noite e 14 minutos. Agora aqui eu trouxe para vocês o seguinte. Eu trouxe aqui para vocês uma palavra da promessa. isso aqui é uma palavra da promessa, como vocês podem ver. Aí, ou seja, eu vou, eu vou tirar apenas uma para ler. Apenas uma, mas eu não sei qual. Eu vou tirar aqui. Lá. Vamos ver. Tirei essa daqui, ó. Aí eu vou ler aqui para vocês, para que vocês possam. E vocês que acompanham o nosso canal, vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, é o seguinte, se inscreva. Se você não sabe, eu posso dizer que agora, você entra no YouTube, digita Ronde Mata Show, e clica em inscrever-se. E ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal, tá? Aqui, ó. Eu vou ler isso aqui, o que eu tirei. Diz assim. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e os derradeiros primeiros. Marcos, capítulo 10, versículo 32. Vou repetir aqui. Porém, muitos primeiros serão derradeiros. E os derradeiros primeiros. Marcos 10, 31. Ó, eu posso mostrar. Tá, olhem. Porém, muitos, estão vendo? Porém, muitos primeiros, né? Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e os derradeiros primeiros. Deixa eu ver se dá para chegar mais perto. Tá vendo aí? Tá dando para acompanhar, né? Tá dando para mim. Marcos 10, 32. 31, perdão. E aqui, nós vamos, nós voltaremos, iremos para o primeiro comercial do programa, para nós darmos uma continuidade aqui. Não saia daí, que nós vamos voltar já já com o programa do Ronde. Não saia daí. Estamos de volta com o programa do Ronde, aqui, que tivemos o primeiro comercial. Programa do Ronde, tá dando aqui uma continuidade. E vamos lá, meia-noite e 20 minutos. E agora aqui, no livro de Mateus, que é no Novo Testamento, Desculpa, se eu sei que, perdão. No Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29, diz assim, E o lago depois, e logo depois da aflição, daqueles dias, o sol escorrecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abanadas. Versículo 30, diz, Então aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, do céu com o poder, com o poder e grande glória. Em nome de Jesus, né gente? E 31, diz assim, E ele enviará, enviará os seus anjos, com, seus anjos, com rígido, clamor, de trombeta, e os quais, ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma, a outra, extremidade, dos céus. isso, que nós acompanhamos aqui, aqui, falando sobre, a volta de Jesus. E, aqui, agora, eu vou dando a continuidade do 24, do livro de Mateus, capítulo 24, e os outros versículos aqui, que, eu vou, ler para vocês, já, já. eu venho dando essa palavra, o que, eu posso dizer o seguinte, você que, acompanhou o canal, vocês podem, me seguir no Instagram, que é, arroba, rondematos, tá? Aí, você me segue lá no Instagram, e eu tenho uma página no Facebook, desculpa, se não quiser, a página, eu tenho um Facebook, que é Rondematos, e a página é, Rondematos Show, certo? Meia noite, e 23, minutos, agora, vou aqui, mais uma vez, tirar mais uma palavra, vou aqui, tirar mais uma palavra, vamos ver, qual que eu irei tirar, ó, tá, tô tirando, tirei uma branca, tirei uma branca, e diz assim, ainda um pouco, e o, ainda um pouco, e o, ímpio, não existirá, olharás para o seu lugar, e não aparecerá, Salmos 37,10, ainda pouco, ainda um pouco, e o, ímpio, não existirá, não existirá, olharás para o seu lugar, e não aparecerá, Salmos 37, versículo 10, tá aqui, ó, como vocês podem ver, tá aqui, ó, não sei se vai dar para ler, tá vendo, é o que diz, aqui, nesta outra palavra, de promessa, que eu peguei, logo, logo, eu vou pegar mais uma aqui, e, e vamos agora, informação, sobre o tempo, antes de Deus, dá mais uma vez aqui, nós estamos aqui agora, dando uma notícia, sobre o tempo, as informações, que nós estamos tendo, aqui, neste exato momento, é o seguinte, e, em vários lugares, está caindo, até no risco, de temporais, vários lugares, do Rio de Janeiro, vários, os bairros, do Rio de Janeiro, está, caindo aquela chuva, e, ontem, tivemos, aquela chuva, assustadora, aquela chuva, de granizo, aqui, na Baixada Fluminense, na Baixada Fluminense, também, caiu um pouco, daquela chuva, de granizo, mas, em outros lugares, foi pior, e a chuva de granizo, que caiu um pouco, na Baixada Fluminense, ela foi para outros, foi para outros bairros, do Rio de Janeiro, e, em São Paulo, também, que tem risco, de alerta de chuva, Minas Gerais, Bahia, está com risco, de alagamentos, e, em Petrópolis, mais uma tragédia, aconteceu, não tiveram, mais informações, de pessoas, desaparecidas, depois de um, depois de um ano, né, que aconteceu, e aqui, o que eu posso, dizer, o que eu posso dizer, para vocês, dessas informações, que nós estamos, te recebendo, que essa chuva, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, e até, Belfor Roxo, Baixada Fluminense, vai continuar, e eu sou, de Baixada Fluminense, eu sou, do bairro, Pão Pastor, município de Belfor Roxo, eu sou brasileiro, com muito orgulho, e, e é uma pena, que, o, presidente, Jair Bolsonaro, não, não ganhou a eleição, mas, teve um fraude, eu não posso, falar muito, de política, aqui no meu canal, que não, não é permitido, então, Jair Bolsonaro, estará sempre aqui, ó, e eu sempre, estarei assim, Então, vamos lá, tivemos uma informação, vamos continuar o programa, meia noite, e 27, vamos, até pouquinho, encerrar o programa, né, e agora, vamos aqui, que, o que eu posso dizer, para vocês, é o seguinte, aqui no programa, estamos, mudando aí, o cenário, que vocês podem ver, e é claro, que a câmera aqui, mostra um relógio, lá em cima, que é atrás de mim, mas, eu estou vendo, a hora aqui, então, vamos lá, e, vocês de casa, e, nós estamos aqui, tendo outras informações, sobre os assaltos, que ainda acontece, realmente, isso, é capaz, de, nem mudar, né, eu não posso falar, muito, dessas coisas, aqui no canal, que não é permitido, então, vamos lá, dar mais uma palavra, de Deus, no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 18, diz assim, e quem estiver, no campo, não, não volte atrás, a buscar, as suas vestes, mas, mas, aí, das grávidas, e das que, amamentarem, naqueles dias, e, orai, para que a vossa fuga, não aconteça, no, no inverno, nem no, no sábado, é o capítulo 20, que nós, acabamos de ler, do 18 ao 20, por que, que eu estou, lendo aqui, no livro de Mateus, no novo testamento, aqui, estamos falando, sobre, a palavra de Deus, sobre, a volta, de Jesus, certo, e aqui, nós vamos, já já, pular aqui, para mais uma, partezinha, aqui, e, deixa eu ver aqui, logo, eu estarei aqui, lendo, o capítulo 22, do livro de Mateus, capítulo 22, do 26, até o 28, já estarei, logo aqui, logo mais, então, vamos lá, vamos aqui, continuando o programa, vocês de casa, aqui, que assistem depois, né, como eu estou, querendo dizer a vocês, é o seguinte, vamos aqui agora, eu vou tirar mais uma, palavra da promessa, ok, eu vou agora aqui, pegar um verde, aliás, eu vou pegar aqui, o que vier, tá bom, e o que vier, eu vou, ver para vocês, também, aqui, tem isso daqui, diz assim, ó, disse Jesus, que aproveita o homem, ganhar o mundo todo, perdendo-se, ou, prejudicando-se, a si mesmo, não, foi o que Jesus, disse aqui, nessa palavrinha aqui, que eu acabei de ler, dizendo assim, disse Jesus, que aproveita o homem, ganhar o mundo todo, perdendo-se, ou, ou, prejudicando-se, a si mesmo, que, Jesus disse ali, que, aproveita o homem, que aproveita o homem, ganhar o mundo todo, perdendo-se, ou, prejudicando-se, a si mesmo, né, que ali, o homem, prejudicou-se mesmo, né, livro de Lucas, capítulo 9, versículo 25, ó, posso mostrar a vocês, é o que diz, a palavrinha aqui, a minha reia, é o que diz, a palavrinha, certo, vamos dando, uma continuidade, é, a seguir, depois, do intervalo, vamos trazer, mais um pedacinho, da palavra, para encerrar, o programa, de hoje, meia-noite, e 23, não sai daí, que eu volto, já já, estamos de volta, com o programa, do Ronde, vamos aqui, acompanhar, aqui, a palavra, de Deus, Mateus, capítulo 22, versículo 26, até o 28, diz assim, da mesma sorte, o segundo, e o terceiro, até o, ao sétimo, da mesma, da mesma sorte, o segundo, e o terceiro, até, ao sétimo, e por fim, depois de todos, e por fim, depois de todos, morreu também, a mulher, portanto, portanto, na, ressurreição, de qual, dos sete, será, a mulher, visto, que todos, a possuíram, visto, que todos, a possuíram, e esse foi, que nós lemos aqui, o final, do 22, livro, é, livro de Mateus, capítulo 22, versículo 26, até, o fim, oito, né, foi, nós, acompanhamos aqui, em nome, de Jesus, vamos, dando uma encerrada, por aqui, próxima semana, vamos trazer aqui, para vocês, mas, uma palavra, abençoada, onde vocês, possam acompanhar, aqui no programa, é, esse programa, é gravado, mas, você pode, acompanhar, no nosso, no Youtube, eu vou tirar, mais uma palavrinha, aqui, para ali, para vocês, em nome, de Jesus, para encerrar, o programa, em nome, do Senhor Jesus, diz assim, mas, os que esperaram, no Senhor, renovaram, as suas forças, Isaías, capítulo 40, versículo 31, mas, os que esperaram, no Senhor, renovaram, as suas forças, Isaías 40, 31, ó, mostrar para vocês, não sei se dá para vocês, direitinho, está vendo, mas, é isso aí, vocês de casa, tem um carinho, por mim, eu quero agradecer, muito mais, meia-noite, e, 38, quero, agradecer, a todos, nossos amigos, nossos fãs, pelo carinho, de sempre, este, é o programa, do Ronde, de hoje, nós, encerraremos, por aqui, obrigado, voltaremos, em domingo, 9 horas da manhã, estaremos aqui, com o programa, do Ronde, a partir deste domingo, 9 horas da manhã, estaremos aqui, não ao vivo, mas, está aí, vai estar aí, estaremos aqui, em nome de Jesus, tá, Deus abençoe, a todos vocês, e, que vocês, podem ter, uma noite, abençoada, em nome de Jesus, e até, o próximo programa, continue ligado, escreva-se, compartilhe, e deixe seu like, tchau, e até o próximo programa, e tchau, 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 e aí, e aí, E aí